A CIDADE NO BRASIL 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 A polícia foi na casa dela, e eu falava no meio do amor pra ela Me pegando pra janela, e eu sou de novo seu A polícia foi na casa dela, e eu falava no meio do amor pra ela Me pegando pra janela, e eu sou de novo seu Tá combinado, o bicho vai pegar, tá combinado Já vou sair com meus amigos, vai rolar o movimento Se é problema meu, se tem saudade, problema é ser Tá combinado, o bicho vai pegar, tá combinado Já vou sair com meus amigos, vai rolar o movimento Se é problema meu, se tem saudade, problema é ser Em plena sexta-feira, fui tentar me distrair Chegando na balada, toda linda eu te vi Você no camarote, eu vou dar do pedaço Caçando um jeitinho de invadir o seu espaço Eu tenho grana, eu tenho cama, eu tenho carro Dois caroas, o meu metrão, tô bloqueado O meu limite vai chorar Tão simples, mas eu te garanto, eu sei fazer Se eu te pegar, você vai ver 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 Eu nunca caí na sua avagem Quem sabe sai do chão, então Se eu te pegar, você vai ver Amém. Amém. Amém.